Música A gente não poderia deixar de falar também da moda pra sua casa E eu tô aqui com a Mayra da Flamingo Essa loja maravilhosa que chegou a Criciúma em dezembro Temos aí quase seis meses já de atuação, Mayra Isso, e a gente tá muito contente A Flamingo é uma rede de dez lojas, né? São dez lojas aqui no estado de Santa Catarina E a gente tá muito feliz em poder estar esse tempo Aqui na cidade de Criciúma A gente foi muito bem recebido Os clientes nos receberam muito bem A gente também tá recebendo todos os clientes com muito carinho, né? Pra fazer um trabalho de atendimento bem diferenciado aqui pra cidade Bom, vale destacar que a Flamingo é revendedora exclusiva da Trussard Que aí é referência em cama, mesa e banho Mas também trabalha com linhas como Budemeyer Entre outras linhas próprias, né? Domani Então conta pra gente, assim, a procura maior tá sendo realmente cama, mesa ou banho? Então, Carol, a gente tem um... A gente trabalha com a linha da Trussard A Flamingo é o cliente número um da Trussard no Brasil Então a gente trabalha com toda a linha exclusiva da Trussard Tem coleções que são feitas exclusivamente pra Flamingo Mas também a gente tem a linha da Budemeyer Que a gente tem a linha Luxus, né? Que hoje é uma linha que está com um acabamento excelente também Algodão egípcio também Peças de acabamento perfeito E daí temos a Domani Que é uma linha própria nossa Onde a gente desenvolve produtos conforme a demanda do consumidor E a gente trabalha também com a linha de utensílios domésticos, né? Louças, linha da Oster Que são a linha de eletro pra cozinha também Então a gente tem bastante opções A gente trabalha com a cama, mesa e o banho E hoje está muito forte a linha de utensílios domésticos A linha pra casa Tem muita peça linda Às vezes as pessoas não sabem, né? Porque Flamingo, tu lembra já, cama, mesa e banho Mas a gente tem bastante outras opções de presente Também queria dizer, Carol Que a gente trabalha Uma coisa muito importante Com lista de noivas A gente tem na loja dois modelos de listas, né? A gente trabalha com a lista que a noiva pode ir até a loja Escolher os produtos O convidado dela pode comprar também através do site Ela pode estar acompanhando Ou a gente tem aquela lista Onde a gente faz uma lista Ela não precisa estar na loja, escolher E esse valor que o convidado compra é revertido em crédito pra ela depois Que também traz um comodismo, um conforto Pra ela não precisar estar lá escolhendo Depois que os convidados passaram o casamento Ela vai lá e escolhe tudo que ela quis através do crédito Que bacana E por falar em comodidade Se você não tem tempo de ir até a loja A equipe da Mayra vai até você É isso mesmo, Mayra? É isso Deixa a casa prontinha, arrumada E o cliente depois só diz se gostou ou não Isso mesmo Aquelas camas lindas de vitrine A gente vai lá na sua casa, cliente E a gente faz É uma coisa É um atendimento exclusivo e diferenciado Personalizado Conforme o espaço do cliente Conforme Conforme a personalidade de cada pessoa Porque cada um tem a sua personalidade O seu gosto Isso acontece também nos lençóis Então a gente vai lá sem compromisso De acordo com o bolso de cada cliente De acordo com o orçamento de cada cliente A gente vai lá A gente monta as camas Vê a necessidade Porque afinal Quando a gente fala em cama A gente tem que lembrar que são Tu começa a pensar Tem a saia pra cama Tem o protetor do colchão Inclusive a gente vende os colchões também Muitas pessoas não sabem A gente vende camas em látex Então a gente vai e deixa a cama pronta Tem os travesseiros Colcha, lençol Inclusive toalha posta no banheiro Que bacana Pra quem não conhece a loja Vamos deixar o endereço Vamos deixar o endereço Ela fica na rua Felipe Schmidt Número 168 Próximo ao Angeloninho Que chamam aqui O Angeloninho pequeno Ao lado do cartório Então eu espero todos vocês lá Vai ser um prazer te atender A gente espera o cliente com muito carinho Nem que seja pra primeiro conversar Nos conhecer A gente toma um café Sempre tem um café fresquinho lá Então vai ser um prazer te atender Obrigada, Mayra Pela presença aqui no nosso Café Célebres Eu que agradeço E eu espero vocês lá na loja Obrigada, Mayra Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá e vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri